E aí, pessoal, como é que tá? Tudo beleza? Tudo em cima, tudo em ordem. Neste vídeo, eu estarei falando sobre leituras, ok? E não somente leituras em português, mas leitura em geral. Você gosta de ler? Você tem um hábito de ler? Você lê todos os dias? Quanto tempo por dia você lê? Você tá lendo algum livro? Qual é o livro que você tá lendo? Deixa aí nos comentários, ok? Então, pessoal, eu sempre tive a vontade de desenvolver esse hábito de leitura. E agora que eu finalmente consegui fazer isso, desde 2000, final de 2017, eu comecei a ler mais. E agora, tipo, tô lendo todos os dias, já faz bastante tempo. Eu tô achando super bacana e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né? Eu falo assim porque tem muitas pessoas que já estão lendo há muito tempo e tipo, ah, já sei que ler é assim, que faz isso na minha mente e tal, me torno uma pessoa assim, assado. Mas tem pessoas que, como eu, há quatro anos atrás, tava querendo desenvolver esse hábito e não conseguia. Era difícil fazer isso, tipo, já tentei muitas vezes e nunca consigo manter o hábito da leitura. Como recomendação rápida aqui, antes de falar dos benefícios que você tá lendo, o que mudou pra mim, como é que eu vejo o impacto da leitura na minha vida neste momento? Bem rapidinho pra vocês. Se vocês quiserem desenvolver o hábito de leitura, comece aos poucos, ok? Não pegue um livro complexo. Eu vou começar a ler duas horas por dia, três horas por dia, porque é muito difícil sustentar esse hábito tão, assim, agressivo de uma vez. Você tem que começar pouco a pouco. Pega um livro simples, um livro fino, com uma linguagem tranquila, que não seja algo científico, algo que você se sinta cômodo em ler sobre aquilo. E de preferência, pra você começar a desenvolver o hábito de ler livros, de passar páginas e páginas, você lê no seu Kindle, páginas e páginas. Leia sobre algo que você já tem afinidade no assunto. Porque quando você lê algo que você não conhece nada sobre aquilo, tem muitos termos, muitas coisas, muitas ideias e aquilo vai pesando tanto na cabeça e você, nossa, é muito complicado isso, é muita coisa, já esqueci de tudo. Comece a ler sobre coisas que você já tem afinidade, que seja fácil de ler. Algo que você já goste daquilo, que você já tenha conversado muito sobre aquilo, pra que você comece a desenvolver a habilidade de ler como tal, de ler muito tempo. Você falar, você é nativo, fala espanhol, não quer dizer que você sabe ler em espanhol. Você pode começar a ler, você começa a ler na primeira linha, vai pular pra segunda ou você tá na primeira outra vez. Ou você começa a ler, você termina um parágrafo e você já esqueceu o que você leu. Tudo isso você vai desenvolvendo técnicas pra você ler, pra você absorver mais o conteúdo e você aproveitar mais a leitura. Então, 5 minutos por dia, uma semana. Depois, na outra semana, 10 minutos por dia. Na outra semana, 15 minutos por dia. Você se conhece, você vai sentir se você tá pegando o ritmo ou não. Tem muitas técnicas de leitura na internet. Eu vou deixar alguns links aí na descrição pra que você veja mais detalhes sobre isso, ok? Mas basicamente, um hábito se começa de pouco a pouco, ok? Não começa logo. Eu vou começar a ir pra academia agora, todos os dias. Eu vou estar malhando duas horas por dia. E tipo, cara, não vai durar muito tempo isso. Você pode até conseguir durante uma semana, duas semanas. Mas depois, seu corpo, tipo, não aguenta. Eu acho que o mais importante pra mim, você pode participar aí nos comentários sobre, se você já tem o hábito de ler, sobre os benefícios que a leitura trouxe pra você. Mas pra mim, eu acho que é muito a questão de você liberar, tipo, você tem suas ideias e você abrir sua mente pra outras ideias. Mesmo que não estejam alinhadas com as suas ideias. E eu falo assim, por quê? Quando você tá conversando com seus amigos numa mesa lá, com seus amigos, num restaurante, em qualquer lugar. Muitas vezes, você já deve ter passado por essa situação de cada pessoa dar sua opinião e começar brigando, cada um defendendo sua opinião e ninguém se colocando no lugar de outra pessoa pra tentar entender por que aquela pessoa pensa como pensa. Cada pessoa tem uma vida, tem experiências diferentes. Eu tenho o pensamento que eu tenho hoje sobre viagens, eu tenho o meu pensamento sobre idiomas, sobre morar em outro país, porque eu vivi isso. Se eu falo ou faço algumas coisas e outra pessoa não entende o que eu tô fazendo, não concorda com isso e não se dá o trabalho de pensar, mas por que você pensa isso? Tipo, o que foi que levou você a pensar isso? E eu chego a esse ponto por quê? Porque muitas vezes, nessas conversas, o pessoal fala muito e no final das contas, cada um continua com sua opinião. Não é uma conversa que o pessoal tá aberto pra mudar de ideia ou pra considerar outras ideias ou pra aprimorar as ideias. Porque às vezes você tem uma ideia e eu tenho outra ideia, mas você tira um ponto dessa... Caramba, isso que você falou eu achei interessante. Eu vou implementar nessa minha ideia. E você começa a crescer aquilo. As melhores conversas são aquelas que são produtivas, aquelas que você termina e você discute sobre algum tema e você não sente aquele ar de briga, aquele ar de eu quero provar que a minha ideia é melhor que a sua, entendeu? Tipo, a gente tá conversando sobre ideias. A gente não tá brigando sobre ideias. Você tá discutindo sobre ideias de forma civilizada. Não quando você fala sobre alguma coisa e alguém se altera e começa... E por quê? E aquilo? E você... Caramba, não dá pra conversar com essa galera desse jeito. Eu acredito que quando você lê, você vai desenvolvendo essa capacidade de ser mais maleável com as coisas, né? Porque primeiro, quando você abre um livro, você decidiu abrir aquele livro. E você começa a ler e você decidiu ler aquele livro. E você não tá lendo aquele livro por educação ao livro. Diferentemente de uma conversa em pessoa, que às vezes você escuta a ideia de outra pessoa por educação. É tipo, eu não tô nem aí pra sua ideia, eu já tenho a minha. Eu tô escutando por educação. Diferentemente de quando você abre um livro, que você poderia deixar o livro fechado. Quando você começa a ler, você tá dizendo pra você, eu tô disposto a ler a ideia de outra pessoa. Eu tô disposto a que alguém aprofunde os seus pensamentos falando sobre o que pensa, mesmo que seja diferente do que eu pense, pra que eu possa tentar entender como essa pessoa chegou a essa conclusão. E quanto mais você vai lendo, mais você vai se dando conta do flexível que sua mente vai se tornando. Pelo menos no meu caso, eu acho que minha mente está se tornando muito mais flexível durante os últimos anos que eu tô lendo mais. É claro, claro, claro que você vai desenvolver suas ideias com mais firmeza e não é qualquer pessoa que vai chegar e derrubar a sua ideia, entendeu? Tipo, você fala o seu ponto de vista e você vai sustentar aquele ponto de vista. Se alguém falar que não, que não é assim, você vai argumentar sobre aquilo. E essa pessoa pode falar, não, mas você também não quer mudar de ideia. Aí você fala, não é questão de mudar de ideia, mas tipo, os seus argumentos não são suficientes pra que eu mude a minha ideia, nem sequer pra eu considerá-lo. Tipo, tem argumentos de todo tipo. Então respeite sua ideia, tô disposto a escutar os seus argumentos. Agora você tá disposta ou disposto a escutar os meus argumentos ou você vai continuar me atacando aqui, né? Porque acontece muito isso. Quando você tá lendo é uma maravilha porque não existe briga, você decide continuar lendo ou não. Mesmo que você esteja lendo alguma coisa que não tem nada a ver com o que você pensa, você continua lendo e não existe uma briga ali. Não existe ninguém gritando com ninguém. Você tá lendo, você tá entendendo aquilo. É tão impressionante como você desenvolve essa empatia também, de você se colocar no lugar de outras pessoas, quando você consome ideias de outras pessoas, quando você escuta outras pessoas e não somente escutar por escutar, porque geralmente as pessoas não estão lendo somente por ler. Tipo, eu tô lendo, mas eu não tenho intenção de absorver nada. Isso acontece muitas vezes quando você tá em pessoa, de você estar somente ouvindo, 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 sem intenção de absorver nada. É até estranho e conecta muito as pessoas, quando você é o tipo de pessoa que tá ouvindo alguém e você realmente tá ouvindo aquela pessoa. Você faz perguntas precisas e a pessoa fica... Nossa, ele tá me ouvindo. Ou ela tá me ouvindo, ela tá prestando atenção. Tipo, tá fazendo comentários sobre o meu ponto de vista. E isso é muito bacana. E através das leituras, eu acredito que me ajudou muito a isso. De se colocar mais no lugar das pessoas, de ser mais flexível quanto a isso. Quando eu falo consumir leituras, eu falo assim, leituras, porque geralmente um livro se aprofunda mais nos temas. E você, através de repetição, você amadurece aquela ideia. Então, eu vejo que o pensamento que você tem, uma forma de ver a vida que você tem, é uma semente que vai crescendo e se torna uma planta. E você já viu quando, na rua, em lugares públicos, quando você planta uma árvore... Não, planta uma árvore. Planta uma planta. Você colocou uma planta lá, você plantou uma plantinha lá. Você faz o quê? Você coloca cerca naquela planta. Você protege aquela planta. Porque ainda está muito fraca. Qualquer vento pode derrubar. Qualquer pessoa que passar ali pode derrubar aquela planta. E eu acho que as ideias são da mesma forma. Quando você consome muito conteúdo na internet, quando você lê artigos, lê livros, quando você discute com seus amigos, quando você tem conversas bacanas, você vai amadurecendo as ideias e aquela planta vai se tornando uma árvore. E uma árvore com raízes bem profundas. Então vai acontecer de você ter suas ideias no começo. Sabe quando você está conversando sobre, por exemplo, você quer se tornar um vegetariano. E você começa a falar sobre a consciência, do que você come, do impacto no meio ambiente. E você está começando naquilo. Você não leu muito sobre aquilo. Você está começando. E aí outros amigos seus, já na mesma hora... Não, eu não aguentaria. Como é que você vai fazer isso? Como é que... Você tipo... Ou seja, seu pensamento plantinha foi derrubado. E você pode simplesmente se esquecer daquilo. É um exemplo simples. É mais cotidiano isso. De você querer mudar seu estilo de vida com a alimentação. E as pessoas chegam lá e cortam seu barato. Quando você está desenvolvendo certas ideias, certos pensamentos, você tem que proteger aquilo. Você tem que amadurecer aquilo. Porque senão, qualquer argumento, qualquer comentário pode te derrubar. Cresça seus pensamentos através de leituras, através de autores, através de pessoas que falam sobre isso. Veja os dois lados também. Até acontece comigo, né? Quando eu falo sobre alguma coisa que é... Não é que eu defenda, mas quando eu falo sobre algo que a outra pessoa não está de acordo, essa pessoa fala, então você está de acordo com isso? E eu falo, eu não estou falando que eu estou de acordo. Eu estou somente falando sobre isso. Eu não estou falando que eu concordo que as pessoas façam isso. Eu estou falando sobre. É diferente. Mas essa... Você se armar, né? Tipo de... Mas como assim você está falando isso? Você concorda com isso? É muito humano isso, entendeu? Você está com essas suposições. Então o meu ponto aqui com esse vídeo é que vocês desenvolvam essa capacidade. Veja na internet aí várias dicas que tem para vocês começarem a ler mais. De preferência em português. Comecem a ler temas de interesse de vocês, começando pouco a pouco. E pode ter certeza que você vai conseguir muito mais perspectivas para você conversar sobre determinados assuntos. E outra coisa, detalhe. Quando você começa a ler um livro ou quando você começa a ver um filme... Vamos dizer mais um livro, né? Porque um filme não tem tantas coisas que acontecem. Mas num livro, quando você está lendo um livro sobre a vida em geral, sobre coisas da vida, às vezes as pessoas querem que seja um livro perfeito do começo ao fim. Tipo, eu quero começar o livro que seja uma maravilha, terminar o livro que seja uma maravilha. Mas muitas vezes, um parágrafo, uma frase, um exemplo pode captar ali, ficar na sua mente. Uma vez eu escutei até um comentário de um autor, não lembro quem, mas tipo, eu falava assim, se você, de cada livro que você lê, você conseguir uma ideia, que você leve essa ideia para o resto da sua vida, uma ideia que você é tipo, caramba, isso foi o que eu peguei desse livro. Valeu o investimento. Porque um livro não é caro, é super barato um livro. Eu fico impressionado com a quantidade de material educativo que você tem disponível na internet, grátis, nas bibliotecas, em tudo que é lugar, você tem conteúdo grátis ou pago também, barato. E as pessoas ainda acham caro comprar um livro, entendeu? Tipo, investir na sua educação. E é isso, isso, a mente, a mente que você vai levar por mais tempo na sua vida. São as coisas materiais que você compra hoje, você está todo feliz por conta daquilo, e depois você tipo, é normal. Em troca, a sua mente, a forma de você ver a vida, o quanto você pode multiplicar os seus conselhos é infinito. No meu caso, por exemplo, eu gosto de ler. E claro, é impossível que você leia e que muitas coisas daquelas leituras vai ficando na sua mente, vai ficando um pouquinho de cada leitura. Talvez você não absorva 100% do livro, mas você absorveu mínimo 10%, 10% de um livro, 10% de outro, 10% de outro. Você vai pegando um pouquinho de cada e aquilo vai formando ideias na sua mente. Você tem mais possibilidade de misturar as coisas, de fazer ali uma salada de ideias. Eu vou colocar isso aqui, misturar com isso aqui para ver como é que fica. E você começa a desenvolver mais o seu pensamento. Se eu perguntar para você, você conversaria, você pensar agora, né? Pense em alguém que você admira muito. Pode ser uma pessoa de uma empresa, um ator, atriz. Uma pessoa que você olha e tipo, nossa, caramba, que bacana essa pessoa, essa forma de ser. E eu falo, você gostaria de almoçar com essa pessoa? Claro, é claro. É a mesma coisa, sendo que ainda melhor. Porque quando você lê um livro de uma pessoa que você admira, você está lendo a essência dos pensamentos daquela pessoa. Aquela pessoa demorou meses, muitas vezes até anos, para escrever um livro, tentando estruturar suas ideias de forma textual para que mais pessoas possam consumir aquilo. É literalmente você exportar suas ideias, não completamente, porque tem muitas coisas que estão subconscientes, mas é o máximo possível que você pode exportar para que outra pessoa consuma aquilo. Por que eu não consumiria isso? É um conteúdo muito rico em informação. Muito bacana, vai mudar a minha vida. Eu vou ter acesso a uma informação, ter acesso a uma forma de pensar de outra pessoa. Eu não vivi a experiência dessa pessoa, mas essa pessoa está compartilhando o que ela viveu comigo. Talvez não seja a mesma coisa que eu vou absorver como ela absorveu, mas eu posso absorver alguma coisa. E no final, o pouco que eu absorver, de tanto, é muito. Entendeu? Então eu altamente recomendo que vocês vão, vá com tudo aí nessa questão de leitura. Estarei esperando o comentário de vocês sobre leituras, ok? Se vocês estão lendo em português. E eu vou ter que terminar esse vídeo aqui que está começando a chover. Eu acho que já dá para escutar, né? Aquilo... Daqui a pouco começam os trovões aqui. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Fui!